E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, a gente está aqui com mais um vídeo de Aula Estátua a Defensa É, gente, mais um vídeo de Aula Estátua a Defensa E hoje eu vou estar falando algumas coisas sobre esta próxima update que vai vir É, galerinha, está meio bugado aqui, aí agora sim, estava meio bugado Mas, gente, hoje eu vou estar falando sobre esta próxima update que vai vir no próximo final de semana Não este final de semana, no próximo vai vir uma nova atualização, uma mega, big, um update Por que, gente? Porque o Star Pass simplesmente vai atualizar Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É, simplesmente o Star Pass vai sair esse e vai entrar outro Star Pass, que é outro Passos Estelar Então é bom você pegar aqui o personagem, é... Esse personagem aqui, ó, esse personagem já peguei aqui, ó Ó, ele aqui, esse personagem All Might, né, que vocês chamam Tem esse aqui, o Wound Becui Esse personagem aqui também é muito bom Quer que eu diga o nome deles realmente? Então vocês vão ver agora, eu vou falar desse, o nome deles, para saber realmente qual é o nome deles E também vai vir o que vai vir na próxima atualização Vai vir muitas coisas incríveis, claro, novo código, né Antes disso, eu vou fazer só isso aqui, gente, ó Mamute e a Mamute Vamos lá, Mark Drummond Vamos clicar Recente Vamos clicar Aplicar Porque eu já vou colocar outro personagem para 6 estrelas Porque esse personagem é Ryugo, né, do anime Ryuko, é isso mesmo? Então já vou colocar ele já para o de 3 estrelas Ele vai, ó, precisa de 15 e 3 demo Então, ó lá, Ryugo Cicronized Cicronizado, então Vamos lá, Mark Drummond Então, já transformei ele em 5 estrelas Ó, 5 estrelas, já está 5 estrelas Está vendo 1 estrelas aqui Então, agora Vamos clicar aqui Subir rapidamente Esse Ryugo, para evoluir Agora precisa de 5 demo Para fazer ele 6 estrelas Então, esse personagem, o Ryugo Ele vai para 15 arage Então, ele é um personagem muito bom Ele dá mesmo de 2.400 para 32.000 É, range é 40 Segundo por ataque, 7 Vai mudar o segundo por ataque E o custo, 5.000 Claro, vai aumentar muito Vamos colocar a Ivankov, né, aqui A Ivankov, precisa colocar a Ivankov aqui Porque sempre que eu faço É, no modo Extreme Eu sempre coloco a Ivankov Para esse personagem Acho que eu preciso É, o The Output Surpreend Preciso colocar ele É, tem que fazer muito mais, muito XP aí Para estar evoluindo Vamos passar aqui Vamos procurar a Ivankov Blubber Blubber Reade Pronto Então, gente, ó Alguém está aí Tem Shires 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 É o seguinte, galerinha Dica importante para vocês Façam logo Star Pass para pegar O Yamamute É O Yamamoto, né E também O All Might O Yachi Então, esses personagens É bom vocês pegarem logo Porque vai expirar No próximo Na próxima semana Então, é importante dizer para vocês Vocês têm que simplesmente Fazer É Até o É o Pass Sem, gente Antes dessa update Com novos códigos Com novas coisas Incríveis Com novas habilidades Com novas É Como eu posso falar É Ó Só vou mostrar aqui Para vocês um instantinho Aqui, tá vendo? Esses personagens aqui Tá vendo? Esses personagens aqui São muito top Por quê? Porque vocês precisam fazer Para conseguir Blessings Conseguir muitas coisas Ó Tipo o Luffy É Tipo o Pulse Tipo É O Boros É Ultra Goku e Veigo 2 É O Bu O Star King Que é o Vamos lá Colocando aqui Ó Os Ouro E aí vai sucessivamente Né, gente? Então é bom vocês fazerem logo Então já vou fazer aqui a missão King of Arthas Vila Cadê? Eu sei aqui Ó Então vamos começar do primeiro E vamos até Porque precisa de 5 Eu tenho 2 Eu tenho 2 Então no caso Basicamente Eu preciso de mais 3, né? Porque eu tinha Basicamente Precisa disso Para colocar já O personagem aí Em 5 estrelas, né? Em 6 estrelas Já está em 5 estrelas Já vou colocar ele Em 6 estrelas Porque como eu falei Eu quero pegar Todos os personagens Da atualização Eu acho que só não vou pegar Esses personagens Tipo o O Gohan É Do futuro Porque já acabou Dizem que já acabou O evento Eu não sei dizer Mas É bom Ó Dica importante Para vocês conseguirem O passe de tela rápido Para você conseguir Zera rápido Pode deixar no modo AFK Por quê? No modo AFK Galerinha É simples Explicar para vocês Porque no modo AFK Vocês vão Simplesmente chegar É tipo Ou usar o GS Autoclick Ou usar O outro O outro programa Que eu uso também Bastante É Vocês têm Eu acho que é melhor O GS Autoclick Para vocês configurarem Tipo Fazer assim Ó Clicar Eu só uso Só uso A Ivankov Sempre eu uso Tan 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 E ele vai No caso Tipo Gravar ei os movimentos Tal É bom Importante Dizer para vocês Que é muito fácil Tá vendo aplicativo que eu uso pra estar tipo gravando, é um macro tipo um macro, e aí gravando ia ver conseguindo deixar a noite toda deixar no modo infinite extreme do do primeiro mundo, é porque agora não tem terceiro mundo, então do terceiro mundo era muito fácil vocês conseguirem e tem 4 vezes mais de x né gente você consegue leve muito rápido, eu tô com leve 321, isso praticamente é me ajuda em tudo galera isso praticamente me ajuda em tudo, ó Ivankov, ó veio usar agora esse cooler, aqui é só colocar no modo, ó, pra vocês tem noção gente aqui é só colocar o personagem cooler uma vez só, só colocar no modo max, que aí ele vai clonar um personagem, vai sair daqui e aí pronto, já era GG pra nós porque agora a gente ganha rapidamente, tá vendo, ó, pronto o pre-grade, vamos dar mais um pre-grade na Ivankov, não precisa né usar esse aqui, ó o Tanjiro, ele dá muito dinheiro gente, pra vocês terem noção o Tanjiro dá muito dinheiro, tá vendo, ó 74,9 pronto, ok, o pre-grade ok, o pre-grade ok, o pre-grade e o próximo pre-grade eu já coloco aqui, ó, e a gente dá mesmo de 117k, vai pra 139k a importância que eu digo pra esses personagens se vocês querem que eu tragam um showcase desse personagem que eu peguei agora do Ryugo comentem aí nos comentários aí pra me trazer uma showcase espetacularmente muito boa pra vocês pra você deixar o like compartilhar se inscrever no canal e eu trazer muito vídeo aí de showcase do Ryugo desse personagem aí que veio vocês precisam de 15 e 3 desse aqui mas aqui é muito fácil gente, como vocês estão vendo muito, praticamente é muito fácil de conseguir você só precisa ou o Kula ou o Ivankov, né porque a Ivankov ela ajuda demais praticamente ela zera o jogo porque ela além de ser é Gold ela é aéreo, né então ela ataca num no ar e também é aí no no chão né, no Gold então, galerinha é espetacularmente muito bom o jogo eu voltei a jogar muito mesmo se vocês quiserem que eu traga também mais vídeos de ao estar todo santo dia comenta a hashtag quero porque aí todo dia eu vou trazer dicas importantes de como é conseguir assim falando sobre essa atualização que vai vir é esses personagens que vai vir dizem que é mais meta do que os que já tem porque tem muito meta aí eu trouxe vários vídeos aí dizendo quais os melhores pra raid pra story mode pra info pra outlet então vai lá e assista os vídeos que eu trouxe aí dando dicas importantes aí pra vocês beleza eu falei que era fácil gente ó já tá 14 de 15 é muito rápido e ó não precisei nem gastar o dinheiro total ó 15 de 15 já era GG e pode colocar o auto battery agora 20 gemas ah não agora não porque 20 gemas pra fazer isso que praticamente o jogo tá garantido aqui pra mim ó só clicar aqui pronto ok Janjiro você vai participar também um pouquinho né ele precisa ganhar um daninho né pronto como eu disse é eu consegui o Yagi consegui o Yamamoto consegui outros personagens do Star Pass e aí eu vou tá trazendo novidades pra vocês ao longo da semana porque vai essa semana tem a outra semana ainda que vai vir mais atualizações aí que eu vou estar trazendo mais atualizações de jogo tipo animeado entre os anime champions tipo outros jogos aí beleza então comenta nos comentários deixa o like compartilha deixa eu ver se eu consegui algum vamos lá vamos lá Marcos Drummond diga que sim diga que sim vamos lá ói um três tome galerinha já consegui ó retornar vocês me deram muita sorte vamos retornar aqui rapidão já vamos colocar o personagem pra seis estrelas e vamos fazer um showcase se vocês comentarem hashtag showcase hashtag showcase vou estar trazendo um vídeo muito top pra vocês da showcase desse personagem é galerinha o personagem Ryugo né do anime Ryuka é isso aí vamos lá eles colocaram tanto o anime no jogo também tem que colocar mesmo né porque galerinha o jogo tá incrível já tô leve 322 pronto deixa eu ver qual é o personagem que tá na loja do banner z não está aqui deixa eu ver tem que achar deixa eu ver aqui marcos drummond vamos lá vamos lá vamos lá galerinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá corre marcos drummond vamos lá vamos lá vamos lá rapidão vamos clicar aqui vamos clicar aqui vamos clicar recente vamos clicar aplicar evoluir e agora sim a presa de 5 rios ixi maria complicou a via agora gente então vamos pro banizê pra ver o que é que tem no banizê mas é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí